No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço positivo do mercado de trabalho no Brasil em 2011, com aumento de emprego e da renda. Dilma destacou que os setores de serviços, comércio e da construção civil foram os que mais geraram emprego. Ela disse ainda que o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, vai oferecer mais de um milhão de vagas para cursos técnicos. Criamos quase 2 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado. O desemprego no Brasil atingiu o nível mais baixo dos últimos 10 anos e chegou em dezembro a 4,7%, um recorde histórico. Esses resultados são muito positivos, principalmente quando a gente observa o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, onde uma séria crise econômica gerou estagnação e desemprego. No Brasil, conseguimos aumentar as contratações e a renda dos trabalhadores. Isso só foi possível porque fortalecemos nosso mercado interno. Com investimento, criação de emprego e distribuição de renda, estamos transformando o Brasil em um país de classe média. Vamos oferecer, em 2012, mais de 1 milhão e 160 mil vagas em cursos de qualificação, nas áreas de construção civil, informática, mecânica, turismo, auxiliar de enfermagem e muitas outras áreas. Eles serão realizados em parceria com o SENAC e as escolas técnicas federais, que têm experiência na oferta de cursos de qualificação de boa qualidade.